A profissão acadêmica e os desafios da inovação. Esse foi o tema do Seminário Internacional que aconteceu no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. O evento reuniu pesquisadores de diversos lugares do mundo e deu continuidade aos trabalhos da Rede Internacional de Pesquisa, The Changing Academic Profession. É uma rede que foi formada no início dos anos 2000 para estudar as mudanças que vêm ocorrendo na profissão acadêmica internacionalmente em diferentes países. Ela começou com um estudo geral de todas as áreas, foi feito um survey que envolveu mais de 19 países e agora nós resolvemos retomar essa discussão focando no impacto de toda a dinâmica associada das novas questões ligadas à inovação sobre a vida universitária. O seminário foi promovido pelo Penses, Fórum Pensamento Estratégico da Universidade. O Penses é um órgão da reitoria cuja função principal é tentar diminuir a distância entre a universidade e a sociedade. O caminho que a gente acabou encontrando foi fazer seminários, fóruns, discussões sobre temas que são relevantes para a sociedade. O objetivo do seminário foi discutir os resultados gerados nas universidades por meio de políticas de inovação. Aspectos conceituais de uma pesquisa comparativa para vários países sobre a profissão acadêmica, a profissão do ser ou não professor em universidades ou em outros tipos de instituição do ensino superior. Mas essa discussão não seria possível sem a parceria da universidade com os quase 20 países que formam a rede de pesquisa. Aqui tem uma oportunidade ímpar de uma discussão qualificada com colegas de outras universidades e de outros países que já têm experiências específicas consolidadas. Podemos apontar caminhos, não só de análise, de estudo, mas mesmo de revisão de programas ou de revisão de formas de treinamento, enfim, uma avaliação complexa do que é hoje a formação dos nossos doutores nessas áreas específicas que são discutidas aqui.